Recebi uma carta que veio lá de Pardim Pra terminar uma empreitada que eu peguei com ferreirinha Pra buscar aquele mestiço no campo do espraiadinho Aquilo no coração atravessou como espinho, não Tinha mais companheiro, tinha que seguir sozinho Por não ter outro vaquiano, resolvi no redomão Trouxe o potro na mangueira, lacei, passei no morão Arriei com garantia duas barrigueiras e o chinchão Quando ganhei os arreio, o potro virou leão Comprei a espora no peito pra limpar meu coração Sozinho pra aquele escampo bate todo o maiador Achei o lugar fresquinho onde o miste suposou Segue a batida do boi que desceu pro bebedor O mistício vinha vindo e de longe me avistou Lembrei no ferreirinha e a coragem redobrou O mistício furioso pro meu lado ele partiu Que nem faz cada raio no potro ele investiu Joguei o laço de tirão que os tento até ringiu A laçada fez um oito quando nas guampas caiu Redomão veio a guiava virava de corrupio Com o boi no chinchador me custou pra pôr na linha Queria limpar meu nome também o do ferreirinha Terminar aquele trabalho empreitada tão mesquinha Lá botei com o mistício com o traquejo que eu tinha Pois de muito trabalho que mostrei a ciência a mim Ao passar uma ristinga o potro e o boi levei Naquele lugar tão triste que morto rapaz achei Soluçando de saudade uma cruz ali pinquei Com a ponta de minha faca essas palavras eu gravei Descansa em paz ferreirinha que a empreitada eu terminei